Conheça o Upi Barra e o Upi Barra Mais, o seu mais novo apartamento aqui coladinho na Barra da Tijuca. Olá, eu sou o corretor Alex e Silva, mais uma vez bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece, eu estou sempre trazendo novidades sobre o mercado imobiliário aqui no Rio de Janeiro, principalmente em região da Barra, Recreio e Jacaré-Paguá. E hoje eu estou aqui na estrada Engenho d'Água. Eu quero mostrar para você o Upi Barra e o Upi Barra Mais. Esse apartamento muito bonito, de 54 até 70 metros quadrados, de 2,75 metros quadrados. E hoje ele está com preço promocional a partir de 309 mil. Então eu quero mostrar todas as novidades para você aqui desse condomínio, que está muito legal. Vem comigo! Fica comigo nesse vídeo que eu vou mostrar para você o apartamento de 2 quartos, que está com preço promocional, e o de 2 quartos, que está com os móveis planejados. Se você está gostando, entre em contato comigo nesse WhatsApp, que está aqui na descrição desse vídeo. Eu vou ter o prazer de te trazer aqui e você vai conhecer cada detalhe desse condomínio. O Upi Barra e o Upi Barra Mais, ele tem uma grande área de lazer. Um dos diferenciais aqui é a área de lazer. Uma bela piscina, um playground infantil, brinquedoteca, salão de festas, um monte de espaço para você e para a sua família passar horas de lazer. Que bom que você chegou até aqui. Me diz nos comentários se você está gostando desse vídeo. Também curta e compartilhe ele com seus amigos, pois você vai me ajudar bastante a trazer esse canal para muito mais pessoas. Eu vou mostrar para você agora um apartamento de 2 quartos, que está no preço promocional de R$ 309 mil. Esse apartamento tem 54 metros quadrados, já com todo acabamento, com suíte. Então vem comigo que eu vou colocar também o tamanho de cada cômodo desses apartamentos, tá bom? Então vem comigo. Música 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 Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir e compartilhar, pois você vai me ajudar bastante. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Música